Mas que garoa fina na madrugada, em noite escura dentro da calunga Ela pulava de tumba em tumba, fazendo magia em cova funda Mas que moça é aquela com seu vestido preto, dando sua gargalhada, trazendo seu mistério É a Maria Padilha, rainha do cemitério, é a Maria Padilha, rainha do cemitério Magia boa em cova funda, então não mexa com o povo da calunga Fundanga boa em cova funda, não tem feitiçaria que derruba Mas que garoa fina na madrugada, em noite escura dentro da calunga Ela pulava de tumba em tumba, fazendo magia em cova funda Mas que moça é aquela com seu vestido preto, dando sua gargalhada, trazendo seu mistério É a Maria Padilha, rainha do cemitério, é a Maria Padilha, rainha do cemitério Magia boa em cova funda, então não mexa com o povo da calunga Fundanga boa em cova funda, não tem feitiçaria que derruba Laroe Maria Padilha